No vídeo de hoje, vocês vão conhecer, um dos apresentadores mais carismáticos e importantes da TV brasileira, Luciano Huck, é um mega empresário que faz muito sucesso. Mas você já parou para pensar como vive esse milionário? No vídeo de hoje vocês vão descobrir como é a vida luxuosa de Luciano Huck. Nascida em 1971, na cidade de São Paulo, Luciano Grosten, Huck, veio de uma família abastada, sendo filho de um jurista e professor, de direito da USP e de uma urbanista. Iniciou sua história profissional estudando na mesma faculdade em que seu pai trabalhava, mas não chegou a finalizar o curso, por desde cedo se interessar pelo mundo do negócio. Luciano já investiu em bares e casas noturnas, foi colunista de jornais, e até mesmo foi locutor da rádio Jovem Pan, aos 22 anos de idade. Mas foi como apresentador, que o Luciano Huck realmente se destacou iniciando o seu programa Caldeirão do Huck, nos anos 2000 na Rede Globo, e sendo um sucesso de audiência, até os dias de hoje. E sem dúvidas Huck, se tornou uma das personalidades mais influentes e importantes de sua geração. Luciano Huck, gosta bastante de frequentar praias paradisíacas, como a famosa Praia de Angra dos Reis no Rio de Janeiro. E talvez seja por isso que ele investe em iates luxuosos, para lhe proporcionar muito lazer e conforto, enquanto curte o litoral brasileiro. O apresentador adquiriu em 2013, por exemplo, o maior barco já produzido pela empresa brasileira Chaferaxis, possuindo quase 25 metros de comprimentos, e capacidade para 3 pessoas. A embarcação possui 3 andares, 4 suítes com ar-condicionado, cozinha bem equipada, sala de estar e de jantar, além de muitas outras coisas. E para usufruir desse luxo, o valor que o apresentador teve que desembolsar para adquiri-lo na época, foi cerca de 12 milhões de reais. Mas foi recentemente que Luciano chocou a todos, aparecendo em um deslumbrante iate, de 40 metros de comprimento, e que possui 4 andares. O barco é tão luxuoso, que oferece todo o conforto que se possa imaginar, possuindo até um grande toboágua para se divertir. A embarcação de Luciano Huck é realmente impressionante sendo avaliada em aproximadamente 30 milhões de reais. Esse iate de Luciano Huck é realmente muito impressionante, se o cantor Roberto Carlos gosta de homenagear a sua mãe. Colocando o nome de suas embarcações de Lady Laura, Luciano Huck, gosta de homenagear seus filhos. Ele colocou o nome do iate, de Beijoa, e vem das iniciais de Benício Huck e Joaquim Huck. Não é novidade para ninguém que Luciano Huck é apaixonado por carros, já que ele apresenta o emblemático Lata Velha, o quadro em seu programa, onde transforma carros antigos em verdadeiras máquinas, para se ter uma ideia dessa paixão que ele tem por carros. Em 2011, por exemplo, ele foi o primeiro brasileiro a adquirir o lançamento do ano, do Audi A8, um sedã de luxo. Equipado com um motor V8 de 372 cv de potência, capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora, em menos de 6 segundos. E não é à toa que o preço do veículo é avaliado em cerca de 550 mil reais. E a sua esposa Angélica, também já foi flagrada em carros diversos deslumbrantes, inclusive ao lado de seguranças particulares, como no Mercedes Classe GL. Um SUV robusto, imponente de luxo, capaz de oferecer todo o conforto que se possa imaginar, e não é à toa que esse luxuoso carro, é avaliado em cerca de 630 mil reais. Ciano Huck, mora em um luxuoso imóvel, situado no bairro residencial Juá, um dos mais exclusivos e restritos bairros do Rio de Janeiro. A região é montanhosa, possuindo belíssimas paisagens, e muitas mansões, sendo também conhecida como Beverly Hills, brasileira. A imponente residência do apresentador, possui 1.500 metros quadrados de área construída, em um gigante lote de 4.200 metros quadrados. Possuído por exemplo uma grande piscina, sala de cinema, brinquedoteca para as crianças, academia, uma adega de bar. Além de uma vista privilegiada para o mar e para as montanhas. A casa contemporânea possui um design imponente, contando com elementos amadeiradas, e grandes aberturas de janelas para o ambiente externo, o que proporcionam a Luciano, e a sua família bastante conforto, e contato com a natureza. Além disso a mansão também possui uma capela em meio à natureza, que inclusive já foi reconhecida por sua arquitetura diferenciada. E não se sabe ao certo o preço da mansão do apresentador, mas algumas fontes estimam que a mansão onde vivem Luciano Huck e Angélica, e seus filhos, é avaliada em torno de 50 milhões de reais. O apresentador também já construiu outros imóveis pelo Brasil, como uma luxuosa mansão na Ilha das Palmeiras, em Angra dos Reis, no local paradisíaco com uma natureza exuberante. A casa de Luciano Huck, era tão requintada que foi vendida por mais de 26 milhões de reais. Inclusive antes da venda da residência, a casa ficou disponível para aluguel de temporadas. Com uma diárias que não custava menos que 10 mil reais. E para se ter uma ideia de como é grande essa mansão de Luciano Huck no bairro. A casa possui 16 quartos, e tem até aqueles carrinhos elétricos igual do Projac, isso tudo apenas para se locomover dentro da casa. Em uma curiosidade o casal também tinha outras casas na Barra da Tijuca, antes de se mudarem, para morar na atual casa que fica no Juá. E inclusive a cantora Cláudia Leite, já chegou até alugar esse imóvel em cerca de 13 mil reais. Luciano Huck não economiza na hora de investir, em uma aeronave particular para ajudá-lo a cumprir sua agenda de compromissos e trabalho. Ele possui um jatinho executivo da empresa brasileira Embraer do modelo Phenom 300. Um avião de pequeno porte e de alta performance, podendo suportar até 8 passageiros. Esse tipo de jatinho é um dos modelos mais escolhidos pelos empresários, sendo um dos jatos particulares mais usados no mundo. A aeronave é capaz de oferecer todo o conforto, economia e luxo que se possa imaginar, sendo perfeito para atender as necessidades do apresentador. E para ter um jatinho particular sempre à sua disposição, Luciano Huck teve que desembolsar algo em torno de 20 milhões de reais. E para quem não sabe Luciano Huck, e sua esposa Angélica, já chegaram a passar um susto muito grande, andando de avião. Em 2015, a família estava voltando de uma gravação no Pantanal, e de repente a aeronave teve um problema, e teve que fazer um pouso de emergência no Mato Grosso, e por sorte todo mundo ficou bem. Apenas tiveram alguns ferimentos leves nada muito sério. Luciano Huck sempre teve uma vocação para empreendedor, atualmente ele tem apostado em diferentes ramos. Através da sua empresa de investimentos denominada Joá, sendo sócio de várias empresas, como a rede de hambúrgueres Madeiro, a redes de academias Smart Fit. O canal do YouTube, Porta dos Fundos, a marca de roupas reserva, entre muitas outras. Para se ter uma ideia em 2013, sua empresa anunciou um lucro líquido de 8 milhões e 600 mil reais, tendo participação em mais de 20 negócios. Outro empreendimento do apresentador, no ramo hoteleiro, possuindo a pousada denominada, A Maravilha no Arquipélago Paradisíaco de Fernando de Noronha, em Pernambuco. É um destino de luxo de muitas celebridades, a hospedagem conta com uma arquitetura rústica e acolhedora. Além de ser sustentável, é possível, por exemplo, usufruir de uma bela piscina de borda infinita, apreciando a vista para um dos cartões postais, de Noronha. Além de poder relaxar nas poltronas e espreguiçadeiras deste paraíso tropical, o valor para se hospedar em uma única noite na pousada de Luciano Huck, custa cerca de 3.500 reais. Mais de 25 anos de televisão e com tantos empreendimentos, Luciano Huck, já construiu uma verdadeira fortuna como apresentador do seu programa Caldeirão do Huck. Por exemplo, o artista possui um salário de aproximadamente 1 milhão e 300 mil reais. Mas sua renda, não se limita somente a isso, já que ele também lucra com suas empresas, e é garoto propaganda de várias empresas, como o das marcas Perdigão, PG, Nissan, Centrum, Itaú, Coca-Cola, Tim e entre muitas outras. E para alguém que sempre investiu seu dinheiro em empreendimentos, e que até mesmo comprou um iate, avaliado em 30 milhões de reais. Certamente Luciano, já acumulou um patrimônio na casa das centenas de milhões, ou quem sabe na casa dos bilhões de reais. E é impressionante como Luciano Huck, consegue agradar tanto as pessoas mais carentes, por causa dos seus projetos sociais. Como ele também consegue agradar as pessoas mais ricas, a classe empresarial. E aí, o que achou deste vídeo? Deixe nos comentários, hashtag, fala tudo, se inscreva no canal, e não se esqueça de dar aquele like para nos apoiar, que estaremos trazendo conteúdo novos pra vocês.